E aí tu espera ali, ó, piqui, piqui, já que tá aqui vendo o seu cabessou E tal, tá aberto pros pedestres, os carros tão passando Isso é, cheio Quando tu estiver filmando, aproveita e levanta um pouquinho a câmera Vai lá naqueles edifícios lá de 40 anos Vem, tá vendo pros pedestres, os carros todo passam, olha lá Que legal Tá filmando Eu tô filmando Olha os pedestres e os carros Mas tudo mundo ali não vê, caiu Legal, que legal Olha ali, eles passaram nem esse abalo Que legal Vamos ver, descolhendo no meio da rua É tudo normal pra eles É Pena que não tem sol Tudo mais caro e mais escuro Olha a malabra desse aqui Olha aqui ele andando à esquerda Abre pra esses e ele tá ali no meio E tem um guarda ali na polícia Mas não é proibido de entrar à esquerda Ou iria assim Aqui Pode Entrar à esquerda sempre A direita é a gente Legal Agora chegou a nossa hora Vamos esperar a faixa Abrir pros pedestres Olha o que vem de lambreta lá A bicicleta Abrir pros pedestres Vamos ver ali Até que não entrou ninguém contra a mão Agora entrou no pedestre Mas tem, olha lá Esse cara lá A rua vai e ele vem Olha ali a bicicleta Portou esse carro Olha aqui Olha aqui As pessoas se fecharam ali Sempre que um de cá Outro de lá E não tinha que estar contra a mão Cantando Olha ali, olha ali Todo mundo passou de um piano E fora Passou a bicicleta Isso é pra nós aprender A ter paciência Muito legal Então já sabe Nós temos que atravessar a rua Mas vai passar bicicleta Vai vir lambreta pelo lado de lá Outros pelo lado de cá Vamos Mas eles estão parados Quando der não É porque você acredita Porque eles estão na esquerda Olha quantas pistas Que tem na rua Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pistas É, isso é bem perdido 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 Oh, chug!